Rapaz, na verdade eu fiquei até surpreso, foi um mal entendido que houve, né? Porque esse rapaz se diz ser o proprietário daquele túmulo, não é mesmo? Porém, a gente é tradicional aqui em Linhares, já temos 35 anos, nós temos um túmulo já reservado para a família ali, né? Onde a minha cunhada, esposa do meu irmão, quando ela ficou viúva, ela adquiriu esse túmulo, entendeu? Também. Porém, no ato da compra, ela foi na prefeitura, adquiriu documentos, segundo ela, ela tem todos os documentos, onde eu conversei com ela ontem, após eu procurar a televisão, ela me disse, não, não tenho todos os documentos. Então, ela foi lá para comprar o túmulo, entendeu? Quando chegou lá, eles disseram que tinha esse túmulo para vender, pegaram e venderam esse túmulo para ela, entendeu? Então, posteriormente, ela foi fazer o serviço de revestimento em cima de granito, entendeu? E agora, chegou outras famílias que perderam o seu ente querido, a família do seu Cirino, aonde esse rapaz, quando ele chegou lá, encontrou já esse nome da família Vanini, ou seja, Jazigo Vanini, em cima desse túmulo. Então, ele também ficou chateado porque é constrangedor, entendeu? Só que, porém, ontem eu estive conversando com a irmã, ou seja, a filha do seu Quirino, desse senhor que veio a falecer, que eles colocaram ali, ela me disse o seguinte, que, na época, também, eles, os administradores lá do cemitério, eles queriam vender para ela, depois que eles já tinham comprado aquele túmulo ali, eles já queriam vender o túmulo do lado para essa família, entendeu? Aonde, na verdade, o seu Quirino ainda não tinha falecido, eles queriam colocar do lado. Então, esse rapaz que deu entrevista ontem, também eu estive com ele, ele me disse que ele não aceitou aquele túmulo do lado, aonde ele disse lá para o zelador do cemitério, não, você vai, eu comprei aqui, eu não vou querer mudar, eu quero ficar com esse túmulo aqui. Então, eu também procurei a direção do cemitério ontem, após a reportagem, aonde eles me informaram, entendeu? Que eles procuraram a minha cunhada, que seja a viúva de meu irmão, e eles não a encontraram ela, não conseguiram falar. Que dizem, e segundo esse suposto dono, esse reclamante que foi ontem lá, disse o quê? Que ele não conseguia contato com a gente, colocou no Face. Essa família Vanini, ela é muito tradicional aqui em Linhares, onde esses próprios zeladores conhecem a gente todos, entendeu? Sou um vizinho do meu irmão, e por que não? Entendeu? Aí eu procurei também a minha cunhada, que é a suposta dona também desse túmulo, onde ela me disse, não, eu tenho os documentos. Quando eu procurei o cemitério, procurei a televisão e fui na polícia, essa família já vieram até a casa da minha cunhada conversar pessoalmente com ela. Eu acho que seria uma ratificação que eu estou fazendo, e a gente colocando o nome da gente na mídia, e quer dizer, a gente colocando, não, colocar o nome da gente na mídia. Eu acho o seguinte, os órgãos competentes deveriam procurar os administradores do cemitério para que isso não volte a acontecer. O senhor acha, seu Vanini, que na verdade foi vendido um produto para mais pessoas? O senhor acha que isso aconteceu? É, na verdade é o seguinte, eu não diria isso aí, quem diria isso aí seriam os órgãos competentes para poder averiguar essa situação, porque o mesmo que eu passei, ou seja, o que eu passei ontem, entendeu, que após eu ver aquela reportagem, eu deixei a minha empresa de lado, eu saí dentro do meu escritório aqui para eu poder correr atrás dessa situação, para poder... Quando eles disseram que as autoridades estavam atrás de algum da família Vanini, eu falei, não, eu que vou atrás da polícia agora, entendeu? Ou seja, vou atrás para poder dar a explicação, onde eu procurei a rádio, conversei com você, a TV Sim, conversei com você, fui até a polícia, né? E eu acho que para poder ficar esclarecido, né? Porque o que eu não quero para mim, eu também não quero ver outras pessoas dizendo assim, ah, é só mais um que vai acontecer. Não.